Agora que você já sabe investir na Bolsa de Valores, já sabe o que é uma corretora, como abrir uma conta numa corretora e o que é a Bolsa de Valores, você sabe o que faz o preço de uma ação subir ou descer? Imagina, por exemplo, uma empresa que vende suco de laranja. Na prateleira do supermercado, o suco custa aproximadamente 5 reais. Mas depois de muito estudo e por algum motivo descobriram que o suco de laranja é a cura para o coronavírus. Todo mundo quer tomar suco de laranja, todo mundo vai começar a comprar muito suco de laranja e essa empresa que comercializa esse produto vai ganhar muito mais dinheiro, vai produzir mais e vai lucrar muito mais com isso. Por causa disso, o preço do produto vai sair de 5 reais, como custava antigamente, para 10 reais, 15 reais. E é assim que a gente ganha dinheiro na Bolsa de Valores. A gente compra uma ação barata e espera que no futuro ela lucre e fature mais do que antigamente. Assim, ela vai gerar um valor agregado maior. Ou seja, a movimentação dos preços da ação varia de acordo com essa expectativa da empresa. Então, nós compramos ações na Bolsa de Valores de empresas que nós acreditamos que, com o passar do tempo, vai crescer. Assim, consequentemente, o preço da sua ação tende a acompanhar o crescimento da empresa. Existem muitas maneiras de identificar essas oportunidades no mercado, através de análise técnica, análise gráfica, que é onde nós acompanhamos o comportamento do preço em um determinado período de tempo, e análise fundamentalista, que estuda e acompanha esses resultados da empresa. E aí, você sabia o que fazia o preço de uma ação subir ou descer? Esse vídeo foi útil para você de alguma forma? Então, dessa maneira, é assim que nós ganhamos dinheiro na Bolsa de Valores todos os dias.